E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estamos de volta com Clash of Clans E galera é o seguinte, hoje estamos aqui na minha humilde vila, vocês estão vendo aqui Meu CC3 praticamente maximizado, eu digo praticamente porque faltam muros Somente os muros, ou melhor, bom, calma aí que nem é tão verdade assim Bom, vamos falar o seguinte, hoje o Clash of Clans fez uma manutenção, modificou algumas coisas Dentre elas deu uma pequena nerfada nos gigantes, isso mesmo, deu uma pequena nerfada nos gigantes Complicando um pouquinho aí, os gigantes estavam ajudando demais, cara Bom, deixa eu coletar aqui meus Elixirs que estão aqui na vila E é o seguinte, o que acontece galera, eles nerfaram um pouco gigante E colocaram a possibilidade de você ter um novo, um novo canhão na vila, cara Isso mesmo, esse canhão era disponibilizado no CC4 Eles desceram, eles jogaram para o CC3 este canhão aqui Então, já vamos colocar ele aqui, eu vou deixar fazendo aqui do lado de fora, depois eu coloco lá Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, bom, deixei fazendo aqui É muito rápido, tranquilo, um minutinho, tá lá, tá feito O que acontece? Esse layout é um layout muito bom É um layout troll, acho que um dos primeiros layouts troll do jogo E o que acontece? Esse layout, ele é uma... o meu, na verdade, é uma adaptação, pequena adaptação Do que o Clashland colocou lá no canal dele O Clashland, meu brother Victor, mostrou esse layout Eu falei, cara, eu vou testar esse layout Coloquei, cara, é absurdo Cheguei ali, 1543 troféus Tô com uma quantidade até que bacana E o que acontece? Vim testando, vim jogando E realmente a galera não consegue dar mais do que duas estrelas No máximo, é muito raro alguém conseguir dar duas estrelas Eles tão normalmente dando uma estrela e no máximo 70, 50 em porcentagem Por quê? O que acontece? Eles vinham muito com gigantes E os gigantes vêm por aqui e acabam pegando essas armadilhas todas E aí eles perdem todos os gigantes Normalmente eles vêm com dois gigantes, perdem os gigantes Aí no desespero o cara vai lá e derruba o CC com as arqueiras E acaba dando uma estrela 50%, uma estrela 40, às vezes até 20 Tem alguns que vêm só com gigante e acabam não dando nada Então complica realmente, é muito bom esse layout Eu vou deixar o link do canal do Clashland aqui embaixo na descrição Tá passando aqui embaixo, ó, escrito Aqui na descrição vai tá o canal dele Também pra vocês poderem consultar o layout original Por que que eu trouxe aqui também? Porque no caso dele, ele não tinha Tesla E ele não tinha algumas outras construções que tão aqui em volta Então eu resolvi trazer, falei com ele, falei Meu, vou trazer, ele falou, demorou Então eu trouxe aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada adaptado aqui Mas já vou ter que fazer alguma mudança Porque chegou um canhãozinho aqui Como diz meu brother Bruno Playhard Um canhão mata-tatua ali Pra gente poder colocar na vila, né galera? Então eu vou ter que fazer alguma adaptação em algum momento Galera, em algum momento eu vou ter que fazer alguma adaptação Então eu vou ajustar ele aqui depois E a gente vai conversando aí pra ver como que vai tá Deixa eu ver aqui, eu vou tirar esse daqui Eu vou tirar esse daqui Vou colocar esse canhãozinho aqui Aqui Pra quê? Pra... Mesmo que ele coloque aqui do lado O gigante... Mesmo que ele coloque do lado esquerdo aqui Provavelmente o gigante vai vir aqui pro lado direito Pegar esse canhão E na hora que ele vier pegar esse canhão Provavelmente ele vai ser jogado pra entrar por lá Ele não vai querer quebrar aqui Ele vai dar a volta pra entrar por lá Muito provavelmente, beleza? Bom, vamos colocar aqui, ó É o seguinte, deixa eu ver Vou colocar aqui esse acampamento É... Porque aqui acho que... Tá, beleza Hum... Tranquilo, tranquilo Vamos lá Vamos jogar uma vez pra gente poder Pegar o bônus diário E os bônus É isso aí Eu tô com 73 mais 66 Eu quero que vocês olhem o seguinte Olha isso aqui, galera Eu só tenho o canhão pra atualizar agora Então, já vou deixar atualizando aqui o meu canhão Já vou deixar atualizando o meu canhão aqui E é o seguinte Já vai indo pro nível 2 O canhão vai até o nível 3? Isso, é até o nível 3 Beleza Já tá indo pro nível 2 Enquanto a gente joga aqui E é o seguinte Vou tentar pegar os bônus Pra poder fazer o seguinte Eu não tenho mais nada pra melhorar Além de subir a casa do construtor Então a meta agora é Ganhar os bônus pra subir a casa do construtor E aí sim Correr atrás do restante Beleza? Começar a atualizar tudo de novo Os meus muros Que estavam indo pro nível 3 aqui Eu vou dar uma segurada Eu fiz dois aqui Mas vou dar uma segurada nos outros Porque eu vou pro nível 3 E nível 4 Que vai dar uma boa mexida aí Vai dar uma ajuda boa Pra poder seguir ali Com a minha busca de troféus E aí a gente vai vendo como vai ser Beleza? Então vamos lá Vamos batalhar alguma aqui Vamos ver como vai ser Isso daí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui Algumas batalhas Tomara que a gente pegue alguns layouts Favoráveis Aí vamos dizer assim Beleza, vamos lá Ó, começamos mal aí CC Ah não, CC3 Beleza, tá É que ele tem um canhão a mais Porque ele tá da mesma forma que eu Tá, eu já pensei que tinha pego aí um CC4 Eu falei, nossa, já comecei bem Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui É o seguinte Vamos fazer É a seguinte ideia Eu vou com quatro gigantes Quatro gigantes E a gente vai com seis arqueiras Atrás Beleza? Vamos tentar entrar por onde? Peraí, peraí, peraí Vamos ver Vamos por aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vou colocar aqui algumas arqueiras Não é aqui, é aqui, beleza Vou colocar aqui algumas arqueiras Um, dois Ai Já perdi todas as minhas arqueiras Beleza Mas destruímos ali os canhos As bombas que atrapalhariam a gente Vamos colocar as arqueiras aqui Um, dois, três E agora a gente tem que rezar Para essas arqueiras darem conta Beleza? Vamos lá Vamos torcer para elas começarem a ajudar os gigantes ali Porque senão vai complicar para a gente Vai, vamos lá Vamos perder um gigante já E vamos torcer para as arqueiras entrarem e ajudarem ali A destruir aquela Tesla Beleza, já ajudaram Ai, caraca Tem que focar no CC, mano Tem que focar no CC antes que os gigantes morram, mano Meu Deus Essa mudança nos gigantes atrapalharam demais, cara Olha isso, cara Vamos, vamos, vamos Derruba, derruba, derruba Não pode, não pode, não pode focar Ai, ela focou nas arqueiras Ela focou nas arqueiras, gente Não, não, não Vai, derruba, derruba Pelo amor de Deus Derruba esse CC Derruba esse CC Boa Vamos, vamos Vamos Uma estrela, pelo amor de Deus Boa, beleza É Deu ruim, galera Essa mudança nos gigantes Realmente é muito complicada Atrapalhou um pouco aí Não sabia que ia ser assim Deu ruim Deu ruim, mas deu bom Deu ruim, mas deu bom Eu acho que deu mais ruim Porque o cara Vamos ver se o cara fez Mano, é quase impossível o cara não fazer Meu Deus Não é possível que ele vai fazer menos Ó, perdemos por dois Por dois É o que eu falei, galera Eles não fazem mais Do que uma estrela, galera Então, a gente tem que tentar fazer Uma boa porcentagem Uma estrela Ou duas estrelas no mínimo A gente tem que fazer duas estrelas no mínimo Eu tava fazendo bastante Três estrelas Então, não é impossível, galera Vamos jogar mais uma Vamos só aguardar aí O tempo de fazer as tropas E já volto Bom, vamos lá, galera Agora tem que dar certo E vamos ficar mais ligado Porque o gigante Tá realmente com menos vida E tá complicando Então, vamos lá Já sentimos na pele Como vai ser essa mudança aí Que o gigante realmente Diminuiu a vida dele Ele tá complicado, galera Vamos lá Vamos ver como a gente vai fazer aqui Porque é o seguinte Deixa eu ver Bom, vamos lá Vamos tentar fazer Ele tá com o muro Puta, esse muro aí é complicado, hein Esse muro aí é complicado, hein Então, vamos lá Vamos tentar entrar Deixa eu ver Seria legal entrar pela lateral aqui Tá Beleza Vamos ver como a gente vai conseguir fazer aqui Eu vou tentar colocar Duas 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 E aí a gente vai colocar aqui, ó Os gigantes Aqui Vamos ver se a gente consegue aí Fortalecer Para os gigantes chegarem lá E as arqueiras já irem ajudar ele Vamos lá, as arqueiras Vamos, vamos, vamos Quatro arqueiras foram ajudar os gigantes Beleza Vamos derrubar ali as defesas As primeiras defesas Acho que isso pode dar bom, galera Pode realmente dar bom Ah, e o morteirão O morteiro focou ali O morteiro não O canhão duplo Focou na arqueira Mas beleza Conseguimos pegar ela ali O complicado é que só uma arqueira Vai lá para o meio da vila Boa Agora a segunda foi A terceira foi Pode dar bom, galera Pode dar bom isso daí Vamos ver como vai ser Será que os gigantes conseguem destruir aquelas duas defesas? Se destruir a Tesla e o canhão Vai dar 100% Senão vai complicar um pouquinho Vamos lá Vamos torcer aqui Acho que vai dar bom Muito bom, galera Agora deu certo Agora deu certo, galera Menos mal Conseguimos aí Um 100% Que é o que estava acontecendo, né galera Não pode O gigante realmente Deu uma mudada muito forte Tem que ficar ligado Porque o gigante realmente Não dá mais para confiar tanto nele Então 100% Aqui provavelmente a gente vai ganhar Não tem como Cara É muito difícil Beleza É isso que eu falei Olha lá O que eu falei para vocês é isso 45% Foi o que ele conseguiu Com uma Uma estrela, galera Uma estrela Eu vou mostrar para vocês aqui no replay Como é que eles estão atacando E aí você vai ter uma ideia Vamos lá Vamos ver se ele foi do jeito que eu pensei que ele iria Olha os gigantes Vamos ver É isso que eu queria que vocês vissem Os gigantes Dois gigantes foram ali no meio Vão perder aqueles gigantes Porque os gigantes estão mais fracos E o gigante que está indo lá por cima Que vai entrar para aquele lugar troll Vai sumir Ele vai simplesmente voar Que já voou Vocês viram ali já voou Um gigante que está aqui já foi para o saco E agora as arqueiras vão para o saco também Porque o gigante não vai aguentar Está tomando dano de todos os lados Vai morrer agora para a Tesla Morreu Não tem como entrar nesse layout De uma forma tranquila, cara Não dá para você fazer duas estrelas facilmente 45% Uma estrela é o que eu falei Se você fizer duas estrelas no ataque Você consegue garantir a vitória Naquela eu não consegui Porque eu também não tinha ideia do gigante como estava E deu muito ruim ali A minha entrada não foi das melhores Mas você viu que essa é a ideia Para poder batalhar da forma que está aqui o gigante Beleza? É mais ou menos isso, galera Mais ou menos essa a ideia Então vamos ver aí Como vai ficar esse segmento E vamos ver se a gente consegue chegar a mais troféus Voltei ali para 1540 e tantos troféus Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daí E daqui a pouquinho já passo para o CC 3 Porque faltam só 70 E mais uma vitória A gente chega nesse valor Então vamos lá Vamos tentar batalhar mais uma vez E vamos tentar subir o nosso CC Vamos lá Ah, antes vamos deixar aqui fazendo O nosso canhão Vamos deixar fazer o nosso canhão aqui Não vai ter problema mesmo Vai para o 3 Nível máximo E a gente pode subir tranquilamente depois O nosso nível de CC Beleza? Vai dar para fazer ganhando as duas partidas Dá para subir tranquilamente Então vamos lá Vamos atacar mais uma aqui E vamos ver o que vai dar Galera, vamos lá Esse layout aqui é meio doido Tem várias casinhas ali Várias quadradinhas Vamos ver como vai ser isso daqui, cara É o seguinte Vamos ver Deixa eu ver Eu preciso colocar as arqueiras No lugar que não tenha bomba Então Eu preciso Testar com Será que eu vou testar com um gigante aqui, mano? Eu estou com receio, galera Estou com receio De o seguinte Bom Vamos, vamos Vamos colocar a arqueira aqui E vamos ver Beleza Não vai nem pegar Tá show, tá show, tá show, galera Tá show Vamos ver, vamos ver Tá, beleza Não tem nada ali Vamos fazer o seguinte Vamos colocar as outras arqueiras aqui E vamos entrar com os gigantes Vamos lá, galera Vamos lá Todas as arqueiras E depois Os gigantes aqui Para chamar a atenção Da torre arqueira E também Do canhão ali Matatatu Que ele tem Não é matatatu É um pouco mais forte Mas Vai conseguir chamar A atenção dele Nossa, tá um sol aqui danado, hein, cara Pelo amor de Deus Do nada Vem um sol danado, mano Vamos lá Vamos ver como é que vai ser aqui Torcer ali Para as arqueiras focarem E destruírem As defesas ali Se destruírem Já destruiu ali A torre arqueira Não pode Vai, vai, vai Derruba, derruba Se derrubar vai dar bom Boa, mano Acho que vai dar muito bom Isso daqui Acho que vai dar muito bom Ai, bomba Bomba nele Nossa, levou meus Nossa, mano Nossa, certo Ai, que bom Que bom Acho que nós vamos conseguir Dar 50% Duas estrelas Se o cara de novo Não conseguir pegar Duas estrelas Na nossa vila A gente garante a vitória Agora ficou meio Meio que tenebroso o negócio Vamos ver se Vai dar pra ganhar Ou não Vamos acompanhar Perdemos ali 54% Agora é a hora de ver Se o cara conseguiu Duas ou não Se ele não conseguiu Nós ganhamos Então vamos lá Vamos ver aqui Vitória Vitória novamente Eu falei pra vocês, galera 28% Os caras não conseguem Dar mais do que uma estrela E muitas vezes Não dão nenhuma Como agora, galera Então Tá aí, galera Um belo Um belo De um layout troll Pra vocês Muito obrigado Clashland Você é zica, moleque O negócio ficou realmente Muito bom Muito top mesmo E é isso daí Já vou botar Na sequência Na próxima partida Já vou botar O meu É... A minha casa do construtor Pro nível 4 Então é isso daí, galera No próximo vídeo Vocês já vão ver Eu atualizando Tudo do CC4 Aqui no Clash of Clans Então é isso, galera Se você não é inscrito No canal Se inscreve agora mesmo Se você puder ajudar O canal Eu vou agradecer demais Deixa o seu like Aqui embaixo Pra ajudar Pra compartilhar É isso aí Um abraço pra vocês Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Hoje tem Clash Goiáli É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me...